Oi pessoal, bom dia, boa tarde, começando mais um vlog aqui no canal, sejam muito bem-vindos e hoje gente, estou começando o vlog animada, sabadão, calor por aqui e aí terminei de me arrumar agora, a mamis também já está arrumadinha porque daqui a pouco nós vamos sair, resolver algumas coisas na rua, preciso passar também no shopping para pet, comprar algumas coisinhas pra yukinha, né, ração, petisco, entre outras coisas também, queria dar uma olhada na roupinha de pet pra verão, mas eu não sei se eu compro online, gente, estou na dúvida ainda, mas enfim, quero mostrar pra vocês agora, estou feliz porque eu consegui fazer um delineado que eu estava em mente já pra fazer, que ele era rosa e branco, só que eu falei, meu Deus, tem tudo pra dar certo, a ideia é boa, mas eu não sei se vai dar bom, entendeu? Aí tentei fazer hoje e deu certo, fiz pra combinar com o meu cabelo claro e pra combinar com o meu look também, então tipo cabelo rosa, blusa branca e já fiz a make nesse estilo também, daquelas que já faz todo um esquema pra ir combinando, né, é sobre isso, mas olha só, vou tentar mostrar de perto pra vocês de como ficou, não sei se vai aparecer muito bem, mas se não aparecer muito bem aqui no vídeo, eu posto uma foto aqui pra vocês verem, gostei bastante, e é isso gente, era só isso que eu queria compartilhar mesmo, agora eu vou preparar um almocinho rapidão pra gente comer antes de sair. E olha só quem levantou comer também, yukinha, veio comer agora, olha só, a gente coloca agora aqui no colchãozinho dela, a comidinha, e o bebedouro dela fica aqui, mas gente, a yukinha agora ela tá numa vibe que quando ela quer beber água, ela late, pra que a gente dê água pra ela, porque ela é dessas, entendeu? Bem mimada, né yuki? Aham, eu nem mostrei pra vocês aquele dia que ela voltou do pet, né, mas dessa vez eles colocaram um lacinho laranja nela, primeira vez que a yuki usa lacinho laranja, gente, olha, vou puxar zoom porque se eu chegar perto ela vai ficar brava, mas olha que belezinha, geralmente eles colocam um lacinho azul ou rosa, ou vermelho, amarelo de vez em quando, agora laranja eles nunca colocam, dessa vez colocaram pra mudar um pouco, é bem né? Gente, estamos aqui agora no shopping para pets, vim aqui na área de plantas e afins, escolher um cacto, olha só, pro meu quarto, vai combinar com o meu jogo de cama, vai combinar com o meu quarto agora, um outro tema, verão. A minha casareta não quis o Mickey. Gente, eu não sei, não curti muito esse cacto aqui, ó, eu gostei desse pequenininho, mas se eu levasse esse pequenininho aqui, ele não ia aparecer no vaso, ele não ia aparecer no vasinho também. Ah, esse aqui tá legal também, é bem cacto nordeste. Ah, esse aí tá bonito. Aí agora eu tô em dúvida entre esse, ó, aquele ali, acho que tá melhor, né, mamis? É que eu não queria levar um tão grandão também, porque eu sou meio atrapalhada. Tem que tomar cuidado isso aqui, gente, espinho. Nossa, pinica, hein? Olha, tem vários, eu queria levar um médio, só que daí não tem médio, tem tipo, ou muito grande, ou pequenininho, entendeu? Esse aqui, eu achei que legal. Ai, tem um espinho ali. Esse aí tá bonito. Olha só. Essa muda, acho que tem alguma diferença, não sei, não entendo de cactos, mas... Então, só sei cuidar, não sei cuidar de cactos no caso, né? Mas enfim, tem vários aqui, vamos ver qual que eu vou decidir levar. Gente, escolhi uma outra ração hoje pra Yukinha, tava vendo as top 5 melhores rações, e essa daqui está na lista, e a mamis está sofrendo com o quê? Com os espinhos da vida. Olha só. Nossa, você ficou toda pinicada, mamis. Aqui, não, aquela hora que eu coloquei, eles fizeram assim, atacaram. Voaram tudo. Tá incomodando. E agora estamos vendo aqui petisco pra Yukinha. Tava pensando em levar, não sei, não achei da mesma marca que esse aqui. É porque aquele outro lá deu alergia, né? Deu alergia. Então, estamos em busca de... Olha que legal esse aqui, gente. Vem com recheio, mamis. Nossa, interessante, né? Diferentão, né? Nossa, tem uns petiscos pra pet, gente. Todo chique, né? Olha que legal. Vamos ver aqui. Ah, aqui que tem mais. Aqui tem mais. Essa aqui é dental fresh. Ah, Yukinha tem um, quer ver? É um de menta. Não, ela tem um outro também, verdinho. Ah, acho que legal. Legal, né? Amanhã, com certeza. Boa tarde, galera. Continuação ao... Desse vlog. Porque ontem, como vocês viram, o vlog finalizou no pet shop. E depois disso, gente, nós passamos na casa da minha prima. E aí eu passei mal. Eu tava com cólica. E eu não sei se misturou uma leve dor de cólica com o calor também que tava ontem. Aliás, hoje também tá muito quente, né? Não sei se foi isso, sabe? O tempo com a cólica me deu um mal estar. Passei mal mesmo. Até deitei lá na cama da minha prima pra descansar um pouco, pra melhorar. E aí, no fim, nós voltamos pra casa. Tomei um banho, tomei um chazinho e dormi mais cedo. E hoje já amanheci melhor. Eu acho que realmente era o tempo mesmo. Mas já estou melhor. E aí, hoje de manhã, nós descemos aqui na piscina do condomínio. Tomamos um solzinho. A mamis entrou na piscina, toda plena. Pra tomar... Pra refrescar, né? Porque, como eu falei, tá bem calor. E aí, agora à tarde, já deixamos o vídeo que vai ao ar do canal principal pronto. E aí, gente, o que eu queria fazer agora à tarde? Eu queria gravar alguns videozinhos pro TikTok. Uh! Que daí também eu já posto lá no Reels. Enfim, são vários videozinhos. E também quero trocar o jogo da minha cama. Que eu lavei aquele jogo de cama lá da Lhama, sabe? Queria colocar ele aqui. E eu comprei o cacto também, gente. Então eu vou colocar no meu vasinho. Ontem eu não fiz nada. Queria mudar ontem. Mas aí, como eu tava ruim, como eu falei pra vocês, nem mexi em nada, gente. Tipo, a gente chegou em casa. Eu fui tomar banho. E deitei, literalmente. Mas, enfim. Vou trocar aqui o meu jogo de cama agora. Aproveitar esse solzinho aqui, ó. Aproveitar o clima, verão e afim. E deitei, literalmente. E tcharam! Olha só, gente. Coloquei o jogo de cama. Meu espelho está aqui. Look do dia. Enfim, olha só. Ficou muito fofo, gente. Com essa liama e cacto. Enfim, ficou bem verão. Agora, o que eu quero fazer é trocar a capa de almofada. Afroinha, não sei. Essa preta por uma azul. No tom desse jogo de cama. Ou, não sei, um verde. Não sei, estou pensando. E esse cinza também, talvez eu tire e troque por um azulzinho. Ou um verde. Pra combinar, entendeu? E aí, coloquei também o cacto aqui, gente. Olha só que fofo que ficou. Eu amei. Super combinou com a suculenta. Já aproveitei e regar os dois que estavam precisando de água. E enfim, é isso, olha. Combinou até com o jogo de cama. Porque tem cacto aqui também. Olha só. Ficou bem fofinho, né? O que vocês acharam? Update neste vlog, gente. Estou aqui deitada com sono. Vou tirar minha make. E entrou uma abelhinha. Uma abelhinha? Uma abelhinha não, gente. Uma joaninha. Se tivesse entrado uma abelha, eu não daria nessa paz toda, não, viu? Entrou uma joaninha aqui no meu quarto. E olha, eu acho que é sinal de sorte, gente. Não é possível. Porque sexta-feira nós vimos uma joaninha aqui em casa. E hoje tem outra aqui novamente. Não sei. Só sinto aquela sorte chegando na nossa pessoa, entendeu? Ela está aqui na luz do meu quarto. Rodando e brincando. E está no teto andando. Uma hora ela desce, uma hora ela sobe. Não sei, gente. Está aprontando aqui. Enfim. Vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Porque agora eu só vou tomar um banho, tirar a minha make e a mimir. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog, gente. Basicamente, o nosso vlog do fim de semana. E se você assistiu até agora e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí. Deixa o seu like e segue a gente lá no Insta também, tá bom? Um beijão pra vocês e tchau! Tchau!